Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, hoje para a nossa aula de língua portuguesa, aula de língua portuguesa do terceiro ano do ensino fundamental. Convido vocês para juntos estudarmos e juntos aprendermos. Vocês aí da sala da casa de vocês, do quarto da casa de vocês, eu aqui da nossa sala de aula virtual e juntos vamos construindo conhecimento. Convido também a vocês para providenciarem lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso quadro! O que iremos estudar na aula de língua portuguesa de hoje? Nós iremos continuar estudando frase, ordem das palavras. Isso mesmo, iremos continuar estudando. Começamos estudando isso na aula passada e iremos continuar agora. E qual a habilidade que nós iremos desenvolver através da aula de hoje? É a de reconhecer em textos frases considerando a pontuação e o uso adequado de letras maiúsculas e minúsculas. Ok? Então, nós iremos desenvolver aí esta habilidade. Mas antes, vamos ver quais são os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é o de estudar a ordem das palavras nas frases. Vamos ver como a ordem das palavras acontecem nas frases, como as palavras estão dispostas aí nas frases, para que ela, a frase, seja de fácil entendimento para quem nos escuta ou para quem lê aquilo que escrevemos. Estudar o uso adequado das letras maiúsculas e minúsculas. Perdão, principalmente as maiúsculas, é claro, né? Aí, nas frases, tá bom? Então, vamos estudar o uso adequado das letras maiúsculas, tá bom? Nas frases, algumas... as frases, na verdade, ela terá algumas variações, letras maiúsculas e letras minúsculas. A grande maioria são letras minúsculas, mas em alguns casos nós somos aí obrigados a utilizar a letra maiúscula. Isso é importante também que nós estudemos. E também analisar a pontuação correta no final das frases, tá bom? Nós vamos analisar a pontuação correta no final das frases, para que? Para que aquelas pessoas que nos escutam, nos leem, ou leem aquilo que escrevemos, entendam qual mensagem nós queríamos ou estamos querendo transmitir com aquilo. E aí, o uso da pontuação adequada vai ser determinante para esse entendimento. Vamos, então, fazer aí alguns questionamentos iniciais. Você sabe qual é a ordem correta das palavras em uma frase? Eu acho que já sabem, porque nós já começamos a estudar isso na aula passada. Olha só, eu acho que vocês também já sabem, porque isso também nós já estudamos na aula passada. Você sabe qual é a pontuação adequada a ser utilizada ao final de uma frase? Hum, eu acho que vocês também já compreendem. Por quê? Porque nós também estudamos isso na aula passada. Então, o que é importante sabermos? A ordem correta das palavras em uma frase. É importante sabermos utilizar corretamente as letras maiúsculas em uma frase. E também é importante sabermos qual é a pontuação adequada ao final de uma frase. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós iremos ler é O Galo e a Pérola. É uma fábula, ok? E vamos ler juntos. Vocês daí, da casa de vocês, e eu daqui, da nossa sala de aula virtual. Convido vocês para lermos juntos. Vamos lá? O Galo e a Pérola Um galo que se escava no terreiro para encontrar alimento Fossem migalhas ou bichinhos para comer Acabou encontrando uma pérola preciosa Após observar sua beleza por um instante Disse Ó linda e preciosa pedra Que reluz seja com o sol, seja com a lua Ainda que esteja num lugar sujo Se te encontrasse um humano Fosse ele um construtor de joias Uma dama que gostasse de enfeites Ou mesmo um mercenário Te recolherias com muita alegria Mas a mim de nada prestas Pois Que é mais importante Uma migalha Um verme Ou um grão Que sirvam para o sustento Dito isto A deixou e seguiu Esgravatando Para buscar Conveniente mantimento Moral da história Cada um valoriza O que é mais importante para si De acordo com as suas necessidades Bem Uma belíssima história Que é que nós temos nessa história Nós temos aí Um galo que estava se escando E encontrou algo muito valioso Mas não era aquilo que ele precisava Naquele momento O que ele precisava naquele momento Era de comida Ele precisava sobreviver E para sobreviver E ele para sobreviver Naquele momento Ele precisava comer E ele foi muito claro Ele disse A pedra Olha Se fosse um humano Que te encontrasse Ele iria te tirar daí E iria ganhar dinheiro Vendendo Provavelmente ganhar dinheiro Vendendo Ou mesmo Utilizando a pedra Como um enfeite Mas não era isso Que o galo precisava Naquele momento Ele não podia carregar Aquela pedra Ele precisava Era do alimento Então ele deixou A pedra lá E foi em busca Daquilo que ele mais precisava Naquele momento Que é o alimento Então A moral Cada um valoriza O que é mais importante Para si De acordo com as suas necessidades Mas vamos recordar A aula anterior Onde nós estudamos Frase Ordem Das palavras Leia a frase A seguir A bicicleta Quebrou Antes Da ladeira Grande A bicicleta Quebrou Antes Da ladeira Grande Bastante objetiva Essa frase Não acham? A bicicleta Quebrou Antes Da ladeira Grande Uma frase Objetiva Direta Sem arrudeios Ok? Precisa A mensagem Está sendo transmitida E é de fácil Entendimento Eu sei que a bicicleta Quebrou Antes Da ladeira Grande Então De fácil Entendimento Sem exigir Muito De nós Leitores Uma interpretação Sem exigir Muito De nós Para que nós Entendêssemos O que é Que está querendo Ser transmitido Com esta frase Então É uma frase Objetiva A forma como as palavras Estão dispostas Na frase Acima Damos o nome De ordem direta Essa é a ordem direta Ok? É uma ordem objetiva Tá bom? Então A forma como as palavras Estão dispostas Damos esse nome Essa é a ordem direta Das palavras Em uma frase A bicicleta Quebrou Antes Da ladeira Grande Ok? Não necessita Nem de vírgula Para nós Entendermos Tá bom? A única pontuação Que temos aqui É lá O ponto Final Tá bom? Por quê? Porque é um comunicado Não é uma pergunta Não há expressão De sentimento Na informação Simplesmente Eu estou comunicando Que a bicicleta Quebrou Antes da ladeira Grande Mas caso Resolvêssemos Mudar tal ordem Obteríamos Como resultado Bem Aqui é o seguinte O aluno Respondeu A questão Calmamente O aluno Respondeu A questão Calmamente Mas se eu quiser Utilizar Uma vírgula Como é que eu vou Dispor Esta frase Calmamente O aluno Respondeu A questão Estou querendo dizer Que o aluno Respondeu A questão Calmamente Se eu quiser Utilizar Uma vírgula Calmamente Vírgula O aluno Respondeu A questão Dá para entender A frase? Dá Porém Com um pouco Mais de exigência Com entonação Diferente Nós temos Nós temos Agora Uma vírgula Ok? Dá para escrever De outra forma? Dá O aluno Vírgula Calmamente Vírgula Respondeu A questão O aluno O aluno Calmamente Respondeu A questão Temos aí Duas pausas Representadas Por essas Duas vírgulas Dá para entender A frase Professor? Dá sim Dá para entender A frase Eu sei Que o aluno Respondeu A questão Calmamente Porém Eu mudei A ordem Das palavras Eu acrescentei Outros elementos Eu acrescentei Vírgulas Coisas que não tinham O discurso está direto Não está mais Já necessita Já carece De mim Uma interpretação Maior Um esforço Maior Para entender A frase Ok? Diferente Se não tivesse A vírgula O aluno Respondeu A questão Calmamente Então é importante Estarmos atentos A isso Claro que pode ser Um estilo De escrita Meu Pode sim Posso preferir Descrever Desta forma Pode sim Não estou dizendo Que está Incorreto Ok? Só não está Direto Só não está Objetivo Como se não Tivesse As vírgulas Observamos Que a ordem Uma vez Alterada Em nada Modificou O sentido Do discurso Da mensagem Porém Outros elementos Foram acrescentados E aí Não está mais Tão direto Tão objetivo Como se não Tivesse As vírgulas Isso significa Dizer Que a língua Que falamos Nos oferece Várias possibilidades De comunicar Algo De forma Escrita Isso também Não significa Dizer Não significa Admitir Que podemos Fazer uso Das palavras De qualquer Maneira Não 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 se pode Fazer uso Das palavras De qualquer Maneira Pelo contrário Há regras Básicas Que ajudam A lidarmos Com o idioma Que falamos Entre eles Estão as classes Gramaticais E a pontuação Adequada Eu não posso Utilizar Palavras Dentro de uma frase De qualquer forma Muito pelo contrário Tem uma forma Correta De se dizer Uma forma Mais clara De se dizer E Temos aqui Que é o que estamos Trazendo A ordem Direta A ordem Mais objetiva Aí Das palavras Em uma frase É importante Estarmos atentos A isso As classes Gramaticais Quais são? Substantivo Artigo O pronome O adverbio A preposição O verbo O numeral A interjeição A conjunção A conjunção E o adjetivo Essas são as classes Gramaticais E o que é que são As classes Gramaticais? São os enquadramentos Das palavras De uma frase As palavras Da frase Vão se encaixar Todas elas Em uma Dessas Classes Gramaticais Aí Ah professor Então Em uma frase Terão todas as classes Gramaticais? Não De forma Alguma Porém Todas as palavras De uma frase Seja uma frase Longa Uma frase Curta Ela vai se encaixar Em uma Dessas classes Gramaticais Aí Esse conteúdo Classes Gramaticais Vamos ver Mais pra frente Tá bom? Não é o objetivo Da nossa aula Estou trazendo Para que fique Claro Que todas as palavras De uma frase Elas vão se encaixar Em uma Dessas classes Gramaticais Além disso É preciso Estarmos Atentos Para A harmonia Da frase A frase Ela precisa Ser harmônica Por exemplo Maria Bolo Ontem Mordeu O O que é que Eu estou querendo dizer Com esta frase Maria Bolo Ontem Mordeu O Vocês estão Entendendo Alguma coisa Deixa eu ordenar As palavras Desta frase Agora ficou fácil Maria Mordeu Bolo Ontem Tá vendo Que eu não posso Usar as palavras De toda forma De qualquer forma Não Tem uma forma Correta De se dizer Para que se Entenda Poderia escrever De outra forma Poderia Por exemplo Ontem Vírgula Maria Mordeu Bolo Ontem Maria Mordeu Bolo Eu sei que Maria No dia De ontem Mordeu Bolo Então Maria Mordeu Bolo Ontem Ok Existem Outras formas Ainda existem Além dessas Que eu trouxe Para transmitir A mesma mensagem O que não pode De forma alguma É como está Aqui a primeira Maria Bolo Ontem Mordeu O Não dá para entender Mas na segunda Aqui dá certo Olha Maria Mordeu O bolo Ontem Eu sei que No dia De ontem Maria Mordeu O bolo Clareza Do significado Dependendo Da colocação Em que Se encontram Demarcadas as palavras Num determinado Enunciado A clareza Do discurso Poderá Ficar Completamente Prejudicada Olha só Preciso ser O mais claro Possível Para que as outras Pessoas Consigam Entender A mensagem Que eu quero Transmitir Por exemplo O carro Atropelou Uma pessoa Correndo Na calçada O carro Atropelou Uma pessoa Correndo Pela calçada Quem estava Correndo Pela calçada Era o carro Ou era a pessoa Ou eram os dois Não sabemos ao certo Se quem estava Correndo Era a pessoa Que foi atropelada Ou se foi o carro Quem estava correndo Não dá para saber Olha O carro Atropelou Uma pessoa Correndo Pela calçada Isso É uma Ambiguidade Tá bom Temos aí Mais de uma Interpretação Possível Para a mesma Frase Isso olha Não pode Acontecer Tá bom Então Temos que ser O mais claro Possível Para evitarmos Esse tipo De equívoco Ok Precisamos Deixar claro Se quem estava Correndo Era o carro Ou era a pessoa Outra questão É a expressividade Ou efeitos estilísticos Uma mesma palavra A depender do contexto Em que se encontra Pode revelar sentidos Também distintos Como é o que ocorre Nos dois enunciados Que seguem Ela não lhe revelou Segredo algum Ela lhe revelou Algum segredo No primeiro Eu estou comunicando No segundo Eu estou perguntando No primeiro Eu estou negando É um comunicado Negando É negativo E no segundo É O sentido Aí está Positivo Ela lhe revelou Algum segredo Ok É uma pergunta Tá bom Esse algum Aqui Olha Ele está fazendo Toda a diferença Na forma Como ele está Pelos elementos Que antes Estão Aí Na frase Ok E isso É o que É a expressividade Ou um efeito Estilístico Um efeito Estilístico É um estilo De se comunicar Que o autor Da frase Ele tem Atenção Atenção aí Para a pontuação No final Das frases Tá bom Ponto final O Simão Foi à praia Com o Antônio Indica uma pausa Terminou a frase O ponto final Sempre vai indicar isso Que a frase acabou É um comunicado Temos aí também O ponto de exclamação Que linda é a minha escola Também termina uma frase Mas nesse caso Há um sentimento Seja de surpresa De admiração De alegria De tristeza Ou de medo No caso aí Que linda é a minha escola É a admiração E temos aí também O ponto de interrogação Queres ir ao meu aniversário O ponto de interrogação Ele termina uma frase também Mas ele sempre vai fazer Uma pergunta Se tiver esse ponto aqui No final Nós sabemos Que ali há uma pergunta Atenção também Para as letras maiúsculas Olha Ao escrevermos Usamos letras maiúsculas E minúsculas Que variam de acordo Com as palavras As letras maiúsculas São usadas sempre No início da frase Vai começar uma frase A primeira letra Da primeira palavra Desta frase Obrigatoriamente Tem que ser maiúscula Tá bom? Que continua a ser Escrita No caso A frase Com letras minúsculas Só a primeira Que é maiúscula E se no meio Da frase Tiver algum nome próprio Nomes de pessoas Ou animais Ou de lugares Por exemplo Esse também Deverá ser escrito Com letra maiúscula Tá bom? É outro caso Onde a letra maiúscula Vai aparecer Exemplo Fui passear Na casa Da tia Mariana E brinquei Com sua gatinha Mimi Nós temos aqui Olha Tia Mariana Tia tá maiúscula Não Porque tia pode ser Qualquer um Mas Mariana É só aquela tia E brinquei Com a gatinha Mimi Gatinha minúscula Porque gatinha Pode ser qualquer uma Mas Mimi É só a gatinha Da tia Mariana E agora Vamos exercitar Lápis, caderno E borracha em mãos E é com vocês Coloque as frases abaixo Na ordem correta Pássaro ou voa alto Correu até Mário em casa Podemos Árvore Na subir Prêmio ganhou Ele Ou O que é que vocês vão fazer? Vão desembaralhar Estas frases E colocá-las Na ordem correta Na ordem direta De forma Objetiva Ok? Tempo aí Para vocês Responderem Em Esponsas E Em Esponderem Em Cuar Em Ap Em Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Pássaro ou voa alto Deixa eu desembaralhar aqui para ver como é que é esta frase Qual a mensagem que esta frase está querendo passar O pássaro ou pássaro voa alto Olha só, nós já sabemos aqui que o voo é a primeira letra da frase Por quê? Porque ela é maiúscula E alta é a última porque depois do alto temos um ponto final aí Então o pássaro voa alto Letra B Correu até Mário em casa Mário correu até em casa Ok? Mário correu até em casa Letra C Podemos árvore na subir Qual é a frase? Podemos subir na árvore? É uma pergunta Por quê? Temos aqui um ponto de interrogação E letra D Prêmio ganhou ele ou Temos aí Ele ganhou o prêmio Admiração Por que admiração, professor? Porque temos aí um ponto de exclamação Vamos para a segunda questão Reescreva as frases encaixando os nomes das figuras Nós temos aí Essas três figuras Temos aí as frases Pegou, a e chutou É ou é muito veloz E a casa de A casa da É muito bonita Então vocês vão encaixar aqui o nome Desses objetos No caso, uma bola, um carro e uma boneca Reescrever a frase Encaixando o nome aí Desses objetos Tá bom? Tempo aí para vocês responderem Tchau Vamos para a resposta Pegou a bola e chutou Olha ali onde a bola fica Ok? Pegou a bola e chutou Letra B O carro Logo depois do artigo O Temos aí O carro é muito veloz E a casa da A boneca é muito bonita Ok? Encaixamos aí O nome dos três objetos Terceira e última questão Indique quais as frases a seguir Estão na ordem correta Subiu no gato o telhado Subiu no gato o telhado Será que está na ordem correta? O elefante dumbo Está comendo O elefante dumbo Está comendo Será que está na ordem correta? O elefante dumbo Está comendo Eu estou conseguindo entender? Letra C O papagaio É muito tagarela Será que está na ordem correta? O papagaio É muito tagarela E letra D O cão água ontem bebeu O cão água ontem bebeu O que é que eu estou querendo dizer com a letra D? Subiu no gato o telhado Está correto? Não está correto Não dá para entender Mas o elefante dumbo Está comendo Está correto? Está sim Olha O elefante dumbo Está comendo Fácil de entendimento O papagaio É muito tagarela Está correto? Está sim Olha O papagaio Ele é muito tagarela Ele fala muito E o cão água ontem bebeu Está correto? Não está O que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre a ordem correta das palavras nas frases Fizemos a leitura do texto O Galo e a Pérola Também vimos como as palavras se ordenam nas frases Observamos os elementos que influenciam a ordem das palavras Analisamos textos para estudarmos a ordem das palavras E fizemos atividades sobre o conteúdo estudado E essa, gente, foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje Eu, professor Rogério, me diverti muito Espero que vocês também tenham gostado Tchau para vocês Um abraço e até a próxima aula Um abraço e até a próxima aula Um abraço e até a próxima aula